Detest1212 olá 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 bom dia boa tarde boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo e vamos para mais um demo Full Metal Fools eu lembro do anime chamado Full Metal Alchemist que é top pra cacete mas vamos com esse ai mesmo não tinha nada em português Extras opções configurações gráficas usei comecei mesmo jogar offline ou online? offline pra ver como é que é entender minheira ficadora sniper parece que é uma das meninas não sei não sei não sei não sei não sei quero o sniper o rei caiu prometeu morreu se você não tem o nosso mundo declarar uma guerra de sucesso sucessão um século de batalha deixou nosso mundo em cinzas jogo ind Os cristãs restantes estão reunindo suas forças, dando ao mundo um pequeno alívio. Mas a outra guerra é inevitável e o nosso mundo não sobreviverá a uma segunda onda. Tem o critério gitãs antes que isso aconteça tendo até sono. Essa razão de termos que deixar você aqui, Guget. Guget. Nossa senhora. Putz! Jogou, foi longe. Certos critérios. Os geoscuros entrarão na guerra. Não? Não consegue ver os critérios. Ah, é assim? O jogo, como é que é? Nossa, ela é diferente da foto. Na foto ela parece ser mais gordinha. Aqui é bem massa. É. 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 É isso aí? Bora! Devia ter pegado um com uma espada Hummm, só dá pra invadir Nossa O que é? Pode ser Nossa Ok, mais ou menos Vamos ver 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 Vou Granny Amém Isso é mesmo Vamos lá, vamos lá. Oh 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 O que é isso aqui? Tem que ter para se beber. É, não tem que falar nada, então o que é isso aqui tem que ser ruim, só que uma ser a primeira, a segunda, a última, não esqueça de fazer essa companhia aqui, mas... É, um joguinho bem mais ou menos, não é que é ruim não, é um joguinho de plataforma, tipo um beat em up, na pegana mais antiga, bem mais ou menos mesmo, isso aí mesmo, para para a próxima.